Supostos ataques cibernéticos em sistema do MEC estão sendo investigados pela Polícia Federal. Repórter Natasha Mazzaro. A Polícia Federal começou a apurar a suspeita de sabotagem em sistemas do Ministério da Educação. Três peritos e um agente da PF estiveram nesta quinta-feira na sede da pasta para analisar a estrutura de informática. Os investigadores checaram a sala-cofre, local onde estão os servidores e outros equipamentos do Ministério. No dia 8 de agosto, o ministro Abram Weintraub denunciou que os portais do órgão estavam sofrendo ataques cibernéticos. A investigação da Polícia Federal foi solicitada pelo próprio MEC, já que a página da pasta é o principal canal de acesso para os estudantes. É por meio do site que os candidatos podem se inscrever ou obter informações sobre o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O ministro da Educação garantiu que a população não seria prejudicada com os ataques cibernéticos e determinou que as datas dos serviços que apresentaram instabilidade fossem prorrogadas. Ainda não há um prazo para a conclusão das investigações. Ainda não há um prazo para a população. Ainda não há um prazo para a população.